O concurso PM Pará, Polícia Militar do Pará, aconteceu neste último domingo em Marabá. Centenas de candidatos vieram de outros estados para realizarem as provas. As vagas eram para soldado e oficial. Soldado PM pode chegar a um salário de R$ 4.923,00 e já para os cargos oficiais, o salário pode chegar até R$ 5.896,00. Estou aqui para tentar essa sorte e quem sabe flagrar êxito e entrar na briosa Polícia Militar do Estado do Pará. Para as vagas de soldado foram ofertadas 4 mil vagas e para oficial 400 vagas. Para o cargo de oficial era exigido apresentar diploma de curso de bacharel em Direito e para o cargo de soldado é necessário possuir nível médio completo. A prova objetiva teve 60 questões e o candidato também foi submetido a uma prova discursiva. As inscrições foram realizadas no site da banca organizadora Sebrasp. A gente faz alguns concursos nas áreas policiais e em outros estados também. Já fiz Ceará, do próprio Rio Grande do Norte, na Paraíba. E a vida do concurso era essa. A gente sempre está indo em busca de uma oportunidade. Então nós saímos de Mossoró, Rio Grande do Norte, na quinta-feira, por volta de 10 horas da noite e chegamos aqui em Marabá ontem pela manhã, por volta das 7 horas. Então mais de 30 horas de viagem realmente. E a gente vem em busca de um sonho, né? A prova do concurso para a Polícia Militar ofertou mais de 4 mil vagas em todo o estado. Além da prova que está sendo aplicada aqui em Marabá, também está acontecendo na capital Belém e em outras cidades. Santarém, Redenção, Itupiranga e Altamira. Os resultados das provas serão divulgadas no site oficial do concurso e também pelo site da Polícia Militar. Com imagens de Jean Brito, Sara Maria para o grupo Correio de Comunicação.